Oi gente, 6 horas da manhã, hoje a gente acordou bem cedinho porque 3 horas da manhã acordado hoje e agora paramos na Conveniência pra ir no banheiro, tomar um cafezinho Aqui na França a gente está na autoestrada e quando a gente está na autoestrada tem conveniência a cada x quilômetro Pronto, aí eu vou mostrar pra vocês o banheiro e tudo isso, tá certo? Vamos lá É tudo bem limpinho Chacaginha, lixinha, tudo isso Tô preciso de quase um supermercado Todo mundo para, sai dos carros, porque tem que colocar a corrente nos pneus, nos pneus Senão não sobe não a montanha, escorrega Uma auto pra gente também, porque não sobe não Tem paramos pra poder colocar as correntes no carro Aqui é o local bloqueado Vai colocar as correntes Muito bem E aí 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 Música Merde Tira úr aش deles Merde Can a rotating On guys aunque Praienie bom gente, bonjour, pronto, acabamos de chegar, temperatura 7 graus negativa, 7 é conta de mentiroso, mas é verdade, tá 7 graus, mas o sol tá, o sol tá bem, tá brilhando, o sol tá brilhando, né, não tem nuvens e tá ótimo, né, vou começar a filmar a aventura da gente aqui pra vocês, tá certo? Muita né, tá nevando, o que for, não sei quantos centímetros, centímetros um metro mesmo, né, não sei se vocês estão vendo, olha, agorizada agora, é, good bye, estamos indo pra tomber, olha aí o chalézinho que a gente tá hospedado, é pequeno, mas bonitinho, e os dois quartos lá em cima, banheiro, aqui banheiro, separado, né, a banheira, e depois banheiro, é separado, são dois, duas peças diferentes, com tudo, tem tudo, tudo bem organizadinho, máquina de lavar roupa, é, lavar prato, micro-ondas, forno, outra, outra frigideira, lembrando, dois telézinhos, porque tem um lá em cima, tem um dos quartos, cafeteira, é tudo, conforto, né, a gente tá aqui no pé da pista do aqui, porque ela é lá em cima, do outro lado ali, não dá pra ver não, ali é um lado que tem na frente, mas tá congelado o lado, aí a gente vê nada, mas, lá lá adiante é um lado, aqui ó, não, tá bom, as botas, as bagunças todinhas, minhas botas, as botas todinhas, não sei quantas botas, botas de esqui, tudo isso, la luge, tudo, os batons de esqui, hoje é onde a gente vem buscar os esqui que a gente alugou, né, todo o material, meu parceiro, tchau, 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 t Tá nevando. Eu com o meu fungado. Aqui, quando a gente tá na neve, fica com o nariz pingando. É fungado. É cansaço porque é montanha. Tá todo nevado o carro embaixo. O que eu gosto na neve é andar-se. Ai! É que eu gosto. É que eu gosto. É que eu gosto. Tchau, tchau. 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 Quando você sobra a telecabina, pronto, a gente chega aqui nessa parte mais plana e tem restaurante onde o pessoal pode comer. Tem tudo, tomar uma cervejinha, muita gente tomando cerveja. E tem um posto. Vai ter um posto de socorro. Caso. E eu vou ali para uma parte, tem outra parte ali. Vou dar uma olhadinha. Tchau. Aqui em cima, a cerveja, 4 euros, a garrafinha de Eneken. Caríssimo. Eu, como eu trouxe os Guaraná de casa, acho que vamos ficar na Guaraná. Tchau. 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 O sino da igreja ainda tocando e ainda nevando. A gente continua a nossa aventura por aqui. O ventre vai saindo. Esse sim toca todas as horas Um badalho Para uma hora, dois badalhos E assim sucessivamente E a noite todinha a gente escuta Se você tiver acordado Duas horas da manhã Tá bom Minha gente, eu voltei porque Tá escorregando tanto Que eu vim buscar Um batom Eu morro de medo de cair Eu caí do esqui E me fiz Fiz mal no meu No meu joelho, passei três dias Sem poder andar, hoje tá melhor Aí eu tô com medo Só vivo caindo, escorregando Ficou a beste Uma banana madura Bom, preciso buscar Os batons, né Pra me ajudar A andar Tá escorregando demais E aí nas minhas horas de preguiça Eu fico em casa Sozinha No quentinho Quente Que esse apartamento é uma quentura Porque como é de madeira Porque como é de madeira A madeira conserva o calor Aí eu fico aqui no quentinho Com preguiça de sair, né No frio Aí pronto Já li L'odicee do mer Tô lendo L'ancra russa De Rosemay E se tiver um tempinho Vou ler Envoi tiros Simão Bom Momento agradável Também quando a gente tá na montanha Ficar no quentinho Tomar um chá Ou se for um chocolate quente E lendo É super agradável Aqui é a escola de esqui Aí é por idade Que vai dos pequenininhos Bem pequenininhos Dois anos A partir de dois anos Até Doze, treze anos Doze anos Ele já sabe esquiar muito bem A gurizada E faz parte da cultura francesa O frio Um pequenininho Já sabe esquiar E eu morro de vergonha Porque eu venha Só vive caindo Aí morro de vergonha E a gurizada Porque aqui é tradicional A pessoa Durante as férias de inverno Ir fazer esqui É como o carnaval A gente vai brincar carnaval Aqui a gente vai fazer Vem fazer esqui É a gurizada Bem pequenininho Alisson Bem pequenininho 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 Mas já sabe esquiar E é uma das férias Mais caras Que existe aqui na França Porque você tem que alugar tudo Você tem que alugar as botas Você tem que alugar o esqui Você tem que alugar Pagar para subir Está vendo Ali tem as subidinhas As máquinas que sobem a gente Tudo isso é pago Tudo, tudo, tudo É pago Todo material tem que ser alugado Ou senão você compra Mas a gurizada cresce tão rápido Que não vale a pena comprar Então é melhor Melhor alugado Tem um ali Que é bem pequenininho O guri E está chorando Com uma chupeta na boca Eu não posso filmar Porque a gurizada Não tem direito De filmar Mas ele ainda está Com uma chupeta na boca O último ali Que está na fila A monitriz Ele é bem pequenininho Está vendo esse pequenininho aí O último Está com uma chupetinha na boca Bem pequenininho Pronto Está na hora de terminar A semana Todo mundo está indo ver Os fogos De artifício E a Descida Das torches De fogo Já está começando A noite Música 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 Piu Piu sur le regard de Michel Hubert, notre directeur international Não ele, ele está lá. Ele vai prender o tiro-fessoal. Vamos lá, piu-piu. Vamos lá entre os jardins. Vamos lá, piu-piu. Olha lá, não se senta. Não se senta. Piu-piu, piu-piu, piu-piu. Vamos lá, piu-piu. Vamos lá, pio-piu. Alistair... Não tem mais não quê Muito bom. Sim, eles estão tudo lá, euco! Eles estão bostos aqui, euco! Eles estão a chão chão! A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL